Como fazer mungonzá cremoso, fácil e muito, mas muito do gostoso que vocês vão amar Gente, aqui a gente chama de mungonzá em Salvador, na Bahia Pelo menos aqui em Salvador, tá? Não sei se em toda Bahia chama assim Mas em outros lugares chamam de canjica de milho branco, tá? Dá pra você fazer também com milho amarelo Antigamente eu tinha nojo de comer isso, porque parece um dente E aqui, ó, o que é que eu fiz? Eu coloquei em uma panela, ou você coloca em uma vasilha na sua casa Cobre com água, deixa passando uns 3 centímetros, uns 2, 3 dedos aproximadamente E deixa na geladeira de um dia pro outro Você coloca à noite, umas 18 horas mais ou menos E você prepara durante o dia, quando você acordar, tá bom? Aí você descarta essa água, pra assim o seu milho ficar molinho e ficar mais gostoso Aí aqui agora, na panela de pressão, você vai colocar 1 litro de água Vai acrescentar esse milho Deixa eu falar aqui pra vocês Aqui eu tô utilizando um pacote, tá? 500 gramas de milho branco E logo em seguida, você vai tampar Tampa, não sei onde é que tá Você vai tampar, vai levar ao fogo médio E vai deixar lá Quando eu pegar a pressão, fizer o barulhinho Você conta 25 minutos, tá? Em fogo médio pra baixo, não deixa no fogo alto não Aqui, ó, passou os 25 minutinhos Eu já tirei e descartei a água, tá? E agora eu vou colocar na panela O milho do munguzá, ele já fica bem molinho Vou acrescentar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas Se você quiser colocar açúcar no lugar, você coloca uma xícara de chá de açúcar, tá? Deixa eu já falar uma coisa pra vocês Aqui eu vou utilizar uma caixinha de leite condensado Aí quando eu tiver no fogo e iniciar a fervura, eu provo Se eu quiser mais docinho, eu coloco um pouco mais de açúcar Um pouco mais não, eu coloco um pouco de açúcar Se eu não quiser, deixo só com leite condensado mesmo Aqui eu vou colocar um litro de leite Cuidado pra não derramar Um vidrinho de leite de coco Opcional e a gosto E aqui também opcional e a gosto Coco, eu não gosto de utilizar o coco ralado Porque na hora que você vai comer, sei lá, prende no céu da boca Dá um negócio estranho Eu gosto de colocar flocos de coco, tá bom? Coco ralado naquela parte que sai uma tirinha Flocos Ou então você compra um pacotinho no supermercado Que foi o que eu fiz E aqui pra aromatizar e deixar ainda mais gostoso Um pau de canela Se você quiser, você utiliza dois, tá? Dez dentes... Eu ia falar dez dentes de alho Meu Deus do céu Dez cravos Que também a gosto é opcional E aqui pra intensificar o sabor Vou colocar um terço de colher de chá Tipo uma pitadinha Ó, mas uma pitadinha generosa E agora eu vou levar ao fogo médio E ficar mexendo Até chegar no ponto que eu vou mostrar pra vocês Até encorpar um pouco Ó, família Fiquei mexendo aqui Reduzi um pouco Você vê que começa a ganhar cremosidade Mas não espera ganhar muita cremosidade agora não Porque quando vai esfriando Vai encorpando mais, tá? Porque senão vai ficar que nem um mingau E vai perder a graça do munguzá Que é ter o caldinho Aqui esse caldinho tá cremoso E também dá pra você tomar com a colher Vai ficar bem agradável, tá? Agora se você gosta daquele munguzá Parecendo um mingau mesmo Bem cremosão É só você continuar mexendo aqui no fogo Gente, tá perfeito aqui Eu já provei Não vou acrescentar açúcar Não acrescentei Não precisa, tá? Tá ótimo do jeito que tá Família do Nando Que munguzá Maravilhoso Ó, já tá começando a ganhar mais cremosidade Como eu falei pra vocês Não esquece Compartilha essa receita Manda no grupo de WhatsApp Manda pra todo mundo Se inscreve aqui no canal Clica no gostei Que me ajuda bastante também E Beijinho na pontinha do nariz Amo demais todos vocês Comer Tá quente Então quente e gostoso Nossa, tá muito bom Tchau